E eu quero vos apresentar nesta manhã o lutador do corner azul, ele que representa a academia e clube do boxe, senhoras e senhores, Tiago Cartuso! E o seu adversário do corner vermelho, representando a academia gigante de aço, senhoras e senhores, Tiago Cartuso! E o seu adversário do corner vermelho, representando a academia gigante de aço, senhoras e senhores, Tiago Cartuso! E o seu adversário do corner vermelho, representando a academia gigante de aço, senhores, Tiago Cartuso! E o seu adversário do corner vermelho, representando a academia gigante de aço, senhores, Tiago Cartuso! Muito bem, senhoras e senhores! Nós vamos agora aqui nesta arena para o combate de beach wrestling Queremos apresentar desta manhã o lutador que representa a academia Gordinho Fight Team Ele é Luiz Generoso Luizinho E o seu adversário da academia TFT representando a cidade de Belo Horizonte TFT JAPE Vai, 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 vai. Balança e bate, tira de volta a reta. Balança a cabeça, balança a cabeça. Tá longe, tchau. Tá longe, tchau. Bora, aproxima o bater. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Só pressão, tchau. Só pressão, tchau. Resta, tchau. Isso. Isso, tchau. Vamos tentar a volta, tchau. A volta, isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso. Vai jogar esquiva, tchau. Vamos tentar... Não. Aplausos. Bate, bate. Só, passe, passe. Ré, bale, bale. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um. Aplausos 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 E o seu adversário da Academia Esparta, ele é Fabricio! Aplausos 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 Aplausos